Como é que você acha que está essa área de contabilidade, de auditoria aqui na Irlanda? Olha, essa área está muito aquecida aqui. As empresas estão buscando muitos profissionais, estão tendo dificuldade em achar profissionais interessados em trabalhar com auditoria. Então, eles têm investido muito em patrocinar vistas. Por exemplo, na minha empresa tem muitas pessoas que são da Filipinas. Então, tem muita gente vindo para cá da Filipinas, África do Sul. Eu fui o primeiro brasileiro da minha área. Tem outros brasileiros que trabalham em outros departamentos de minha empresa. Mas, na minha área, eu fui o primeiro. E aí, eu já indiquei uma amiga minha, uma colega, que ela entrou tem dois meses também. Então, assim, tem muitas oportunidades. Se a pessoa cumprir aqueles pré-requisitos para aplicar para o Critical Skills, eu diria que elas têm muitas possibilidades nessas empresas de auditoria. E, atendendo os meus clientes, eu tenho percebido que eles também têm tido uma necessidade muito grande de profissionais de contabilidade. Então, assim, e no final, o Critical Skills, a aplicabilidade dele, no sentido da empresa aplicar, é a mesma coisa para o emprego de auditoria. E, no final, se você tiver aquele pré-requisito que atende uma empresa de auditoria, possivelmente ela também vai atender a uma empresa de contabilidade. Então, assim, olhar o que está sendo exigido pela imigração para você aplicar para o Critical Skills e se planejar para ter aquilo. Porque, tendo aquilo, essas oportunidades aumentam substancialmente, né? Essa questão de relacionamento é algo muito importante em nossa vida como um todo, né? Então, assim, ter esse bom... Principalmente na área de trabalho, né? Exatamente, é. E você... Pô, você vê, né? Que você falou, ah, já trouxe uma pessoa, já indiquei uma pessoa que já veio do Brasil também direto para cá com o emprego. Também, exatamente, igual a mim. Só demorou menos o visto dela. O visto dela demorou, acho que um mês e pouquinho. Mas foi o mesmo processo. Eu indiquei ela, a minha empresa aplicou para o visto, a empresa que eu trabalho. Outras pessoas também entraram nesse íntere, por exemplo. Quando eles aplicam para o pessoal da Filipinas, é a mesma coisa. E eles me perguntam sempre se tem alguém para eu indicar, assim, sabe? Se eu conheço alguém que tenha as qualificações que eles precisam. Então, assim, é uma área que está bem aquecida, essa área de auditoria. Não só na minha empresa, mas se vocês pesquisarem no LinkedIn, vocês vão perceber que tem muitas oportunidades de auditoria nessas grandes empresas de auditoria. Empresas médias também de auditoria, né? De médio posto. E entrar nessas Big Four também é... Porque a sua não faz parte... Não é uma Big Four, exato. Mas ela... O sistema é parecido de entrar? Tipo assim, as dicas que você deu aqui. O LinkedIn, o inglês, a forma de entrevista, você acha que funcionaria nas outras também? Eu acredito que sim. Assim, no final, as empresas de auditoria buscam um perfil bem similar. E aí, depende muito da posição que você está aplicando. Mas as exigências, como a norma, ela acaba sendo a mesma. Independente de ser uma Big Four ou uma empresa menor. A norma de auditoria, ela acaba sendo a mesma para todas as empresas de auditoria aqui. Então, assim, o perfil vai ser bem parecido. Talvez para uma Big Four vai ter uma exigência, um pouquinho maior relação à experiência do que uma empresa, talvez, menor tenha. Mas, no final, essas dicas são válidas para qualquer empresa de auditoria, assim, que você queira aplicar, seja uma Big Four ou não. As Big Four, elas são mais acostumadas com essa questão de aplicar para imigrante. Então, principalmente brasileiros. Eu tenho amigos que trabalham em Big Four e têm mais brasileiros do que a minha empresa. Porque elas já foram as pioneiras, assim, na aplicação de visto para diversos países. Vamos dizer, são empresas que têm um pouco mais de diversidade, em geral. Mas essas empresas também estão investindo muito agora. Essas empresas de médio porte, sim. Na minha empresa mesmo, tem muitas pessoas da Filipinas, como eu falei, África do Sul. E eu estou tentando aumentar o número de brasileiros aí. Já indiquei uma amiga, estou tentando indicar mais pessoas também. E aí eu só vou buscando as pessoas que têm um perfil. Porque a grande dificuldade que eu tenho hoje, dentro do meu ciclo de amizade, é o inglês. Então, as pessoas têm uma experiência muito boa. Que se eu indicasse ela pela experiência, a probabilidade de elas passarem seria muito alta. Porém, como elas não têm o inglês, então já é o básico, eles não atendem, que é o inglês. Então, eu não consigo fazer a indicação para alguma vaga aqui. E é engraçado que as Filipinas, eu acho que a população já fala muito inglês. Sim, sim, sim. Filipinas, África do Sul, já é o inglês nativo. Que são as pessoas que eu tenho percebido que eles têm mais contratado. Mas aí eu estou tentando, junto com essa minha amiga, fazer o melhor trabalho possível com o brasileiro. Para eles terem esse interesse maior também em contratar brasileiros. Eu tenho muito interesse em aumentar o número de brasileiros lá. E eu sempre brinco com eles. Falando, a gente precisa contratar mais brasileiros. E eu tenho sentido que a forma como a gente é, nós somos muito determinados. A gente tem essa questão de carreira. É trabalhador. É trabalhador. Então, eles têm percebido isso e eles têm gostado muito dessa forma como a gente lida com o trabalho. Essa questão de responsabilidade e tudo. Então, isso tudo tem sido ponto positivo. E eu fiquei super feliz quando eu indiquei essa minha amiga e ela passou. Porque foi uma prova que eles me deram de que eles confiam em mim. Mesmo tendo pouco tempo, né? Porque eu tenho quase sete meses na empresa, mas consegui indicar uma pessoa com menos de sete meses, né? Porque eu indiquei ela antes. E eles já teriam aprovado a minha indicação e ter, enfim, confiado em mim, né? É porque eles estão gostando do seu trabalho, apesar do pouco tempo. Entendeu? Agora, isso a gente tem que melhorar no Brasil, cara. Tipo, porque... Pô, inglês é essencial. Eu falo aqui, eu acho que todo podcast eu acho que eu falei isso aqui. Que é essencial você falar inglês. E, porra, você viaja pra qualquer lugar, às vezes, países até mais pobres do que o Brasil. Sim. E você vai lá e tem um carinha lá falando inglês, né? Numa barraquinha, sei lá, num lugar X, né? Num lugar remoto. E o Brasil ainda falta isso. Não, falta. E isso pra conseguir trabalho no exterior praticamente é essencial, né? Não tem outro jeito de você conseguir o trabalho se você... Se você tivesse vindo da primeira vez e feito entrevista, você não iria conseguir, né? Não, provavelmente não. Assim, é... E o que eu tenho, assim, conversado muito com meus amigos e as pessoas que entram em contato comigo, né? Algumas pessoas entraram em contato comigo quando você anunciou, né? Que eu ia participar aqui. Eu sempre falo pra elas, olha, é possível. Tem muitas oportunidades. Eu acredito que as oportunidades, assim, no meu ponto de vista, elas tendem a crescer, porque as empresas de auditoria estão crescendo também aqui, muito na Irlanda. A Irlanda virou um país que tem uma atratividade muito grande pra as empresas de forma geral, porque aqui o imposto é um pouco menor do que os outros países da Europa. Então, tem muitas empresas vindo pra cá. A Irlanda tem crescido muito também. Então, assim, as oportunidades tendem a aparecer. Então, assim, é só estar preparado pra quando a oportunidade surgir, você... Olha, eu tô pronto. A qualificação que eles precisam pra eu aplicar pra um critical skills, eu tenho, sabe? E é isso que eu tenho falado com todo mundo que entra em contato comigo. Assim, olha, qual é o seu background? Assim, o que é que você sente de experiência, tudo? Aí, quando eu percebo que falta ali alguma coisa, eu falo, olha, tenta preencher essa lacuna que você preenchendo isso aí, provavelmente você vai estar em uma boa posição pra você aplicar pra vaga. E, assim, o que depender de mim e de meus amigos, assim, que trabalham na área, também é uma outra dica interessante. Sempre procura ver se tem algum brasileiro que trabalha nessas empresas que você tá procurando, sabe? Clica ali, vai olhando mesmo os funcionários. É, o Elton. É, o Elton. Aí você fala, bom, vou intercutar porque é brasileiro. Esse aí deve ser brasileiro, né? Então, assim, é exatamente isso. Então, era também algo que eu fazia também, assim, quando eu clicava nas empresas, eu ia procurando pra ver se tinha algum brasileiro e quando eu achava, eu mandava mensagem. Alguns respondiam, outros não, mas eu tava tentando. O não, eu já tinha. Eu tinha que buscar o sim, sabe? Valeu demais por ter assistido esse corte. Mas se você quer aprender ou melhorar o seu inglês pra morar fora, clica aqui no link da descrição.